Fala aí pessoal, beleza? Mano, é o seguinte, tô vindo aqui hoje, cara, fazer o... Cara, eu não era nem quem tá fazendo esse vídeo, mas, mano, eu tô bem de saco cheio pra falar pra vocês. Vou resumir pra vocês o que aconteceu. Ontem eu tava em live, eu tava exatamente já 7 horas de live, cara, 6 horas de live, jogando aqui com o Selim, M9 e mais uns inscritos ali. E jogando M&M, brincando, igual a gente sempre joga, e joga o vivo, tá ligado? Que eu jogo pra brincar no livro se eu vou ganhar ou perder. Até porque eu jogo com os inscritos patente mais baixa, tá ligado? Quem sabe, aí já sabe, eu já joguei CS profissionalmente. Alguns anos atrás eu treinava, jogava, tipo assim, jogava muitas horas por dia, treinava. E é isso. Basicamente, hoje em dia eu jogo brincando com os inscritos, eu nem tenho muito tempo pra jogar CS sério, porque eu tenho que gravar, eu gravo de 4 a 6 vídeos por dia, tenho que editar, tô voltando a fazer live, ainda mais agora que eu tô de mudança, então, mano, eu não tenho muito tempo. Mas o que aconteceu foi o seguinte, eu caí contra um pessoal que é famoso, que são streamers grandes, na verdade, dois deles são streamers grandes, e eu não conhecia, sinceramente, eu só conhecia um deles, que é o viadinho, que eu sou grande fã até. Mas um desses streamers tava com eles, que eu não conheço, não sei quem que é, e ela simplesmente parece que ficou a partida toda me chamando de cheater, chorando pra mim, e veio um pessoal que assiste a live dela me ofender. Eu não sei se é da live dela, que tava na outra live, mas não foi pouca gente, cara. Eu excluí 30 comentários da minha stream hoje, excluí mais de 20 comentários do meu canal, de gente me xingando, me ofendendo, me chamando de cheater, o caramba 4, e manos, pra quem me conhece, tá ligado, que desde o começo do meu canal, ano passado, a única coisa que eu não apoio, que eu sou totalmente contra, é cheater. Pra quem tá ligado, desde o começo do meu canal, eu fazia vídeo dando expose de grupo hacker, tipo o grupo do Roca lá, que a gente fez ao vivo, abrimos um boletim de ocorrência na polícia, tudo pra derrubar o discord do cara que vendia cartão clonado, o cara vendia espontas de Spotify, o cara vendia cheater, vendia de tudo, desde aquela época lá, eu parei de fazer esse conteúdo porque era muito ataque, parece que o meu canal, por ser pequeno, naquela época tinha mais cheater que ia me atacar do que a gente defender, o M9 tá de prova aí, né, que foi uma das pessoas que até me recomendou, o Ninja na época, o SrNinja, que é o youtuber amigo meu, ele falou pra mim, para com esse conteúdo, senão o cara vai derrubar seu canal, porque tinha mais cheater me atacando do que a gente pra defender, entende? Então, porque, mano, tem muito lixo mesmo na comunidade CS, mas, quem cria conteúdo, quem faz vídeo, quem faz live, tem que segurar as palavras, tem que saber o que tá falando, ainda mais contra alguém que também cria conteúdo, beleza? E aquilo, cara, se você não conhece a pessoa, não sai falando, cara, não sai falando besteira, mano, MM, matchmake ali, é pra brincar, pra se divertir, aquilo dali não vale dinheiro, ninguém vai ganhar um campeonato, você não vai sair dali profissional, e você não tem que ficar se estressando, ainda mais ofendendo ninguém, cara, beleza? Só isso. Eu vou mostrar pra vocês aqui sobre o ocorrido bem rápido, porque eu não quero nem perder muito tempo nisso, cara, que eu tô com dor de cabeça já. O que aconteceu foi o seguinte, essa daqui é a Coradinho, eu não conhecia ela, o pessoal que me explicou que ela é namorada do Viadinho, algo assim, e bem massa, cara, eu gosto muito do Viadinho, acho bem massa o conteúdo dele, o jeito que ele cresceu ali, né, o cara merece. E, manos, vamos ver aqui o clipe, só pra mostrar pra vocês. Ó, eu matei um cara, sou escuro, essa tal dinazinha viva, que acho que é quem chorou no caso, que o pessoal tava falando. Deu uma bala super normal. Então, tipo, isso daqui foi um dos cliques que o pessoal me mandou, tinha mais alguns ali, vou pegar só isso daqui pra dar um exemplo. E pra responder pra vocês, nessa hora, eles já estavam no chat falando bastante besteira pra mim, tava falando que eu tava telando eles, falando não sei o que mais, me chamando de cheater. E, mano, tipo, nessa hora eu dei um hat-tab já na live, e falei, ontem eu tava sem câmera, porque eu tinha chegado 8 horas, eu fui sair 8 horas da manhã de casa, cheguei, era mais ou menos 4 da tarde, eu tinha ido pra uma rave, e eu cheguei, cara, tipo, bem, tá ligado? Eu cheguei bem bêbado, pra falar a verdade. E eu fui jogar CS, fazer live aqui, o Selin me chamou, eu ia dormir até, não sei se o Selin tá aí. Tá aí, Selin? O Selin tá de prova, eu ia dormir, né? O Selin falou, não, vai fazer live, porque fazia muito tempo que eu não fazia live. Fui jogar, tava bem louco, eu falei, não, não vou nem abrir câmera, beleza? De boa. Aí, mano, vou mostrar pra vocês, eu compartilhando minha tela aqui, ó, porque eu já sabia que ia, podia dar choro. E, mano, eu falo aqui, do que não deve, não teme. Se quiser você aí, você aí que foi quem chorou, quiser entrar no meu PC aqui, eu abro uma live, tipo, posso te enviar ano e desce, o que você quiser, você pode procurar, fica duas horas aqui procurando meu PC, porque, cara, eu não tenho tempo. E quando eu jogo CS é pra me divertir. Pra mim, quem cheita é um lixo. Você que precisa de um auxílio pra jogar num jogo, você, cara, o que você vai ser na vida? Pra um joguinho você precisa de auxílio, o que vai ser na vida? Na vida não tem hack, cara. Beleza? Se você não consegue jogar um joguinho sem hack, então você não consegue viver também, beleza? Então, pra mim, cheita é um lixo. Já, esse daí, todo mundo que me acompanha tá ligado. Eu já banei inscrito, eu já banei, é... dei expose inscrito, já fiz até besteira de vazar dados de inscrito uma vez que cheatou comigo na sala. E não me arrependo, cara, porque, tipo assim, cara, o cara cheatou pra mim, tem que se fuder mesmo e acabou. Liquei, todo mundo que me acompanha tá ligado nisso. E eu mostrei minha tela, dei altitab, e na hora que eu voltei no altitab, ficou até um tempinho preto a tela, porque tinha que mudar ali de game capture pra display, né? No OBS, ó. Ó, o viadinho até ele deu um choro ali pra mim, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui, mas quando eu respondi ele falou que eu tô brincando, sem problema. Aqui, ó. Desliga, primo. O viadinho falou pra mim. E eu falei, tô ao vivo, brother, beleza? Eu tava ao vivo, tava fazendo live. Fala nisso. Pessoal, eu tava gravando o vídeo aqui, do nada, o meu OBS travou. Tô com o CELinho M9 aqui, como eu tava falando. Quando ele falou, né, desliga, primo. Eu falei, tô ao vivo, brother. Beleza? Sem problema, cara. Falei pra ele, tô ao vivo, brother. Aí ele falou, tenho nada ligado não, eu falei, né? Aí ele falou, tô só brincando. E a Nazinha, essa Nazinha que é, acho que é a streamer que tava chorando, e o pessoal dela que veio me atacar, e esse tal Dierin, que eu não sei quem que é, também já tava chorando já, e basicamente isso. Agora eu vou mostrar pra vocês o porquê do choro. Eu já mostrei pra vocês o clipe, né? Vou gostar de novo, porque é pra voa que isso é desgraça. E, mano, basicamente é o seguinte, ó. Matei o cara ali no escuro, ó. Matei o amigo dela aqui na boca do escuro. Aí, ó, ela recarregou. Noção básica de jogo, já escutei. Qualquer um saberia. Vou abrir pixel por pixel, e vou dar uma bala nela. Aí foi o choro. Ele já, tipo, já tava, tipo, travado ali. E nisso, acho que foi um dos clipes mais, de vários que tiveram, de um dos que mais o pessoal assistiu, e veio me atacar por causa disso. Explicação de tudo aqui, é coisa simples, vocês vão achar, quem já tem uma noção básica de CS aí, já vai entender bem, cara. E bora lá. Respondi aqui, né, que eu não tava telando nada, e pedi pra ele parar de atacar e ofender, porque, cara, quando o pessoal falou que era o viadinho lá, eu imaginei, viadinho deve estar ao vivo. Se esses caras ficarem me atacando ao vivo, vai vir gente me atacar, cara. Isso daí eu já pensei na hora. E o Brico falou, vou ver se ele tá ao vivo, pode ver a POV aí, cara, tá tudo gravado, beleza. Eu pedi pro pessoal do meu time, quando começou a partida, falei, mano, sem tentar pegar na faca, sem tentar, é, querer humilhar o pessoal, não fica dando, sei, no chat, não tela, porque eu não admito tela, eu avisei, o Selim que o M9 tá aqui, pode confirmar isso, né, cara? Verdade. E, mano, tipo, ainda teve, o M9 ainda matou um na faca, um ali, mas foi por causa que acabou a bala dele, então isso daí é de menos, beleza? Mas foi o tal de, acho que o Erin que ele matou na faca, nem sei quem foi. Beleza? É, tô aqui, ó, eu tava away até que eu tava respondendo os ataques ali dele, né, daquele, do Erin, dessa nazinha, e beleza. Cheguei, olhei escuro, já vi que o Brico tá dentro da B, e o Brico morreu, viu o cara de 3D aqui, ó, matei. Epinei o spray, devia ter mirado na cabeça, mas de boa. Eu tava me ajeitando na cadeira ainda, eu tenho, quando eu vou mostrar, se a gente acompanha na live, tem que olhar se for no monitor, eu ajeito aqui. Tem a tela, hein? Ó, escutem bem. Escutou aí recarregando, coisa básica, escutei recarregando. Ó, escutei recarregando, já meti o pixel já, porque, cara, pra quem joga CS há um tempo bom, tipo eu, e pra mim que já joguei, já competi, já, cara, tenho 5 mil horas de CS, 1.800 partidas, só na Gamers Club. Mano, pra quem tá ligado na época da ranqueada lá, eu não sei se essa parte já saiu no vídeo, porque eu tô tendo que regravar alguma parte do vídeo que travou, mas na época eu tinha ranqueada lá da ranque de, ranque de porquê na Gamers Club, eu fiquei 3 meses lá em primeiro, fiquei outros meses no Top 10 lá. Então, mano, o CS é uma coisa que eu joguei muito na minha vida, sempre, e vou continuar jogando, e pra mim, eu sempre treino, dou uma treinada, ou não como eu jogava antigamente, quando eu jogava 12 horas por dia, quando eu jogava Liga Principal, Liga Amadora ali, os outros campeonatinhos que tinha, a domingueira, mas é uma coisa que pra mim é um jogo que não é difícil de você se tornar bom, e claro, pra mim, quem usa cheat é um lixo, isso daí eu já falei. Dei uma pinada aqui, beleza, escutei recarregando, escutei recarregando, o que eu faço? Vou colocar o pixel já da onde está vindo o som. Por que eu coloquei o pixel na esquerda? Básico do CS. Eu já conheço o mapa, eu sei que quando eu abrir a mira, na esquerda, vai ser o preão onde primeiro ele pode estar me mirando. E é claro que eu vou abrir já o pixel pela esquerda, se fosse alguém que é meio novato no jogo, ia ficar com a mira toda bamba, e a mirada no fundo do bombe, isso é errado, você tem que sempre saber o pixel pra abrir a mira na cabeça, beleza? Pode ver, abri na esquerda, não tá na esquerda, vou abrir mais um pouquinho até onde eu não vou ficar mais exposto, mirei na direita, não tá na direita, eu ia abrir pra esquerda que é o outro pixel ali que eu não tava vendo, mas abriu na direita, movimentei a mira, movimentei a mira, beleza? Aqui, coisa simples, básica, beleza? Que simplão, cara, simples coisa, noção básica de jogo, uma, um, uma jogada simples e básica de jogo, só usando o som, cara, uma coisa que é mais importante do CS, escutei recarregando, e só que faltou um pouco de noção deles ali, que era pra ela ter ideia que eu sabia onde ela tava, porque ela recarregou, e como eu matei um amigo da no escuro, ela tem que ter ideia que eu já era pra ter escutado, saber onde ela tá, mas a gente que é mais novato, ou não joga CS muito sério, não precisa saber disso, é só pra se divertir, cara, é um matchmaker, é só pra se divertir, cara, mas claro que você que faz live, você que cria conteúdo do vídeo, você não pode sair atacando os outros, falando mal dos outros, sem pensar que isso pode ter uma consequência, e pode acabar sendo coisa na sua cabeça, beleza? É basicamente isso, guys, só pedir pra quem tá me atacando aí por causa disso, que é ridículo, analisa, pra streamer que show aí pra mim, se quiser, cara, entra em contato aí, não entra, pega a descrição, descorte na descrição aí, eu abro uma live, te deixo você acessar meu PC inteirinho, olhar meu PC, porque quem não deve, não teme, eu não devo nada, cara, muito pelo contrário, eu ataco cheaters, e não faço parte deles, beleza? Eu odeio qualquer pessoa que cheita, e qualquer pessoa que tenha envolvimento com isso, beleza? E basicamente isso, cara, não sei se alguma parte do vídeo vai ser cortada, que eu falei por causa que travou a gravação, mas é basicamente isso, cara, eu tô bem chateado de ter que fazer esse vídeo, mano, mas é isso, é, é, e outra coisa, guys, é, eu sei que CS tem pensado de hack, e é normal, às vezes a gente chorar e tal, mas pra quem faz live, cara, pra quem é streamer, pra quem é youtuber, mano, tem que pensar bem antes de falar alguma coisa, porque pode ter impacto, tipo, esses ataques que eu tô tomando aí, por causa que, era uma pessoa que tava em live lá, eu não sei quantas pessoas ela pega na live delas, também não me importa, podia ser uma, podia ser cem, seria igual, claro que quando deve ter mais gente, é, mais gente querendo me atacar, porque eu normalmente o pessoal, que nem é, o pessoal nem é tão ruim, o pessoal só é um pessoal, às vezes que é mais novato no jogo também, e gosta muito da streamer, do streamer, então vem me atacar achando que realmente eu tô errado, nem analisa o conteúdo, nem nada, nem analisa a partida, nem viu se a streamer realmente tá chorando ali, beleza? Basicamente isso, cara, eu vou deixar os cliques aí tudo na descrição, vou deixar a POV do jogo, começa em 5 horas e 27 na descrição também, pode assistir aí, e qualquer dúvida, mano, só chegar aí, eu só fico bem chateado, é um canal de ajudar os outros, cara, eu já doei placa de vídeo, computador, caramba, quatro, e, cara, tipo, isso daí, cara, é coisa minha que eu gosto de fazer, beleza? E eu faço também vídeo, de vez em quando, atacando cheaters, fazia, parei de fazer, igual eu falei pra vocês, não sei se é essa parte do vídeo, mas eu parei de fazer no passado, por causa de muito ataque, eu tava recebendo, porque tinha mais cheater, pra atacar do que gente, pra ajudar, até o SrNinja, pode confirmar com o SrNinja aí, que é um youtuber amigo meu, na época, que ele me recomendou parar de fazer isso, porque ele falou que o meu canal ia cair por conta disso, e os inscritos são antigos aí, tem bastante gente que é bastante antiga, bastante fiel no canal aí, e é basicamente isso, guys, peço pra quem tá atacando aí, para, porque, mano, eu não mereço isso, e eu não concordo com nada disso, de cheater, e, cara, sério, isso é errado, beleza? E, cara, por viadinho, pra curadinha, pra pessoal aí, cara, só sucesso, progresso, é isso, cara, nada demais, é nóis, e M9, você tem alguma coisa pra falar? É, cara, tem que falar aí pro pessoal parar de te atacar, né, antes de qualquer coisa, antes de falar besteira, tem que procurar saber, né, se realmente é o que eles estão falando, exatamente, porque não é o seu trabalho, né, da mesma forma que eles trabalham com isso, você também trabalha, exatamente, prejudicando não só você, mas outras pessoas também, que eles tiverem. Exatamente, e era só ter vindo no meu perfil, cara, meu perfil tem todas as informações, e havia aqui que ia ter a live, ia ter coisa, que eu queria o conteúdo, e era só entrar lá, cara, na hora que eles começaram a me ofender, a primeira coisa que eu falei, tô ao vivo, na hora que começaram a me chamar, você viu, eu não falei nada a mais, falei, tô ao vivo, brother, só isso que eu falei, o viadinho, ele é uma pessoa consciente, ele faz conteúdo, ele trabalha, ele já sabia que, ele já falou, tô brincando ali, porque ele sabia que ele ia atacar alguém que tá fazendo live, e eu não sabia se ele tava fazendo ou não, mas eu imaginei que ele tava, beleza, ele já é uma pessoa consciente, cara, eu tenho certeza que um cara que trabalha criando conteúdo vivo disso, não vai querer atacar outra pessoa ao vivo, cara, ninguém quer treta, a comunidade de CSG é tóxica pra caramba, a gente que cria conteúdo, não importa se você é maior ou menor e tal, você tem que ter uma consciência, tem que ter um jeito de agir, um método, uma mentalidade diferenciada, entende, você tem que ser, você é, você é, é meio que você não incita, você, como que fala, você espelha as pessoas que estão te assistindo, ninguém quer espelhar, influenciar as pessoas que estão te assistindo, e ninguém quer influenciar de uma forma ruim, cara, porque a sociedade já é tóxica, e a gente precisa de ninguém mais tóxico, beleza, então é isso, é só isso, mano, e novamente, se a pessoa que chorou pra mim, quiser entrar no Discord aí, eu abro uma live, você passa o time ver no meu PC, eu não devo nada, e é isso, cara, um abraço a todos aí, e foi uma boa partida aí, valeu, é nóis, fui. E aí